Agora a gente vai perguntar, como é que pergunta? O verbo to be vai pra frente, o amareis, amareis, vai pra frente pra perguntar, então é are you, né, mais you are, se eu falar you are, tô afirmando, you are beautiful, você é bonita, you are Brazilian, você é brasileiro, agora eu vou perguntar are you Brazilian, você é brasileira, brasileiro, tanto faz, feminino, masculino, não tem, então are you Brazilian, vamos no are you na frente agora, are you, alright? Are you from Brazil? Ok, next, from England, are you from England? From France? Are you from France? From Japan? Are you from Japan? From the United States, tem que ter o from, você é dos Estados Unidos, não tô falando nacionalidade, tô falando do country, então are you from the United States? Are you from, are you American? Are you Brazilian? Are you Egyptian? Sem o from, ok? Australia, sorry, Argentina, are you from Argentina? Or are you Argentinian? Mexico, are you from Mexico? Or are you Mexican? Se tiver dúvida, põe an no final, ok? China, are you from China? Or are you Chinese? Japanese? Portuguese? Às vezes vai ser um, às vezes vai ser is, ok? I'm from Germany, você tá perguntando, are you from Germany? A resposta é yes, yes, eu sou, mas a pergunta é are you, are you from Germany? Porque não dá pra ser am, you, nem is you, então é are you. Are you from Germany? Or are you German? Very good. Paraguai? Are you from Paraguai? Do Paraguai? Ou, tiro from, are you Paraguayan? Very good. Next, South Africa? Are you from South Africa? Are you South African? Tem que repetir, meu amor, esse é o exercício. Australia, are you from Australia? Very good. Canada? Are you from Canada? Are you Canadian? From India? Are you from India? Are you Indian? Egypt? Are you from Egypt? Are you Egyptian? Perfect. Estamos trabalhando, então, as por, as, oh, sorry, nacionalidades em português, or questions? Are you? Ou afirmando, I am. Very good. E aí